Pique de São João, salta a sanfoninha pra elas balançar a raba, cachorro Aquecimento das novinhas, encosta da putaria Esturei o cartelão, a bregadeira, a sanfoninha Pique de São João, salta a sanfoninha, a solta a sanfoninha, ela guarda até o chão Ei, tu paredão Tu paredão Tu paredão É tudo que eu sempre quis, um cab que fica contente A gente explode igual o rube, o salemão não bomba nada Tô querendo duelo, mas não sabeia de nada